Oi, eu sou a Maiara da WK Imóveis. Vim mostrar uma grande oportunidade para você que sonha em sair do aluguel e ter a sua casa própria. Vamos conhecer o residencial Labelle, que fica aqui no loteamento Gumercindo Lemos, no bairro Joaia. A casa conta com 50 metros quadrados, uma vaga de garagem descoberta, dois quartos, sala e cozinha conjugados, um banheiro social e lavanderia. Acabamento com rebaixo em gesso, paredes calfinadas e piso porcelanato. Você gostou dessa opção? Então agende uma visita para maiores informações ou acesse também nosso site, Facebook ou Instagram. Tchau, tchau.